Então, essa nossa corruta que nos levará a viver para sempre prostrados aos pés de Deus e aquele número de salvos que vão estar adorando ao Senhor, um número tão contado. Você faz parte dessa família, a família da fé, a família transformada pelo sangue de Jesus. Os irmãos podem cantar o cor do ensino, o nosso que diz, tantos como a rei alemparia, tantos como a rei alemparia, que gosto sentirá, tudo salva por esse lugar, se tantos como a rei alemparia. Quando jogam passagens unidos e entrarmos no céu, veremos lá. Deus nos sente lá, pois nos atos nos levar, se tantos nos parceria na palavra. Deus, 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 Amém. 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 Amém.